Este vídeo tem o apoio da loja Gaming Replay, onde podes encontrar os melhores preços do mercado e garantir o jogo em tua casa no dia da sua estreia. Aproveita ainda o código de desconto RIC2015. Como é que é maldinha? De aqui com vocês é RICFAZERAS e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico vídeo de Fora 16. Amiguinhos, este é aquele jogo. Graficamente está qualquer coisa. Eu só pego por não estar a trazer a 60 fps, mas prometo que num futuro próximo irei trazer a 60 fps. Eu tenho a minha placa de captura, aliás até deve estar para aqui, eu mostrava-vos já a minha placa. Tenho a minha placa de captura LGAT, só que não está configurada, não está ligada, olha aqui. Dá para gravar a 60 fps. O grande problema é que me vai levar mais tempo a renderizar os vídeos. E tempo é coisa que o RIC não tem. Mas acho que esta série me merece porque isto é uma qualidade brutal e a 60 fps deve ficar fabuloso. E os vídeos que eu gravo não são assim tão grandes, são à volta dos 20, 25 minutos. Amiguinhos, esta é uma das séries mais interativas de sempre. Mando obrigado por vocês, pelos comentários todos que deixam. Este carro foi escolhido por vocês que eu trouxe no último episódio. E o carro de hoje, no episódio de hoje, foi escolhido também por vocês. Aliás, não é por vocês, é pela maioria de vocês. Eu vou aos comentários e aquele carro que mais vezes aparecer é aquele carro que o RIC escolhe. E vou-vos já mostrar qual é que era a lista de carros que vocês... Aliás, nós vamos fazer uma nova prova que se chama Sports Icons Nightfall Series. Supostamente são corridas à noite. Eu escolhi a categoria, vocês escolhem o carro. E a categoria é Ultimate Sport Machines. E a lista, Zez, é lindíssima, mano. É lindíssima. Vocês podiam escolher este Audi RS5P, este BMW M4P. Muitos de vocês escolheram BMWs. Este Force Shell GT500, também muitos de vocês escolheram. Lexus RC, nem por isso. O Alfa Romeo também nem por isso. O Audi RS4 nem por isso. O Audi RS4 também não. O BMW Team Forza também não. O M3, alguns de vocês escolheram. Camaro Z28, Zez. Foi a escolha deste episódio. Bom, vamos já escolher. Eu não vou mostrar o resto da lista dos carros para vocês ficarem até ao fim. que eu no final do episódio vou mostrar outra vez a lista completa. Porque vocês sabem que normalmente são 4 ou 6 provas em cada campeonato. E eu trago o carro em 2 provas. E vão ficar mais provas por fazer. E vocês vão ter a possibilidade de escolher. Vocês já sabem isso. Eu não vou ter que estar a explicar isto em todos os episódios, Zé. Mas eu gosto de fazer porque o Rick é um falador de primeira. Não é, amiguinhos? Bora lá. Oh, meu Deus. Peço desculpas, Zez. Tu falas tanto que até te engasgas, meu. Como é que é possível, Zé? Gastas os megas estudos da gravação do vídeo a falar. Bom, vamos ver que pinturas é que são aqui recomendadas. Feitas por outros utilizadores de Forza 6. Que têm mais tempo que o Rick. E criaram as próprias pinturas. Muitas delas oficiais que vocês veem nas corridas dos respectivos carros encapinados que eles entram. Deixa-me ver o que é que eu vou escolher. Vocês sabem que o Rick é mais simples. Olhem este branquinho. Está espetacular. Qualquer coisa. Não está, Zé? Está assim um bocado para o Schoenic. Um bocadinho para o Schoenic. Uou! Zé, este preto, sem dúvida. Este preto. Ou o branquinho, meu. Ai, Zés. Come on, Zés. Vocês escolheram o carro. Agora, se ele é fácil de conduzir. Acho que vou pelo preto, mano. O carro é lindíssimo, Zés. O carro é lindíssimo, meu. É lindíssimo. Então, Zé. Vamos abogar, ok. Preparando o design. Não deixas-me... Ai... Branquinho também é espetacular. Eu acho que vou com o branquinho. Sobressai mais. Já. Vamos comprar o branquinho. O preto também está muito bonito. Zés, mas este branquinho... Zés, mas este branquinho... Olhem para o gráfico disto, meu. Vocês conseguem-se perceber o facto é do gráfico que este jogo tem? Olhem para isto. Que maquinão. Não faço ideia se este Camaro Z28 é tração às quatro rodas. Se é tração traseira, se é tração dianteira. Sei que deve ser um maquinão. E vocês já perceberam que o Rick está a tentar sacar aqui a thumbnailzinha que está na alma em trago nos vídeos. Olha aqui. Acho que vou trazer assim de traseiras. É espetacular. Ainda não trouxemos nenhuma thumbnail. Oh, esquece. Está feita a thumbnailzinha. Está feita. Bom, bora seguir. Vamos cobrar o carro. Gastar aqui uns quantos créditos? 98 mil créditos, Rick. Tu tens papel. Por acaso, tenho um safo, tenho feito papel. Bom, mas também vou vender alguns dos carros que eu se calhar não uso ou coisas assim do género. Embora, vamos partir para a nossa prova. Este é o seu Chevrolet Camaro Z28 2015. Camaro Z28 2015. Obrigado, amor. Bom, bora. Próxima corrida, uma de quatro. Viram? Eu vou fazer duas. Nas próximas duas, vocês escolhem mais um carro daquela lista. Bora, vamos continuar. Mais um circuito americano. Vamos embora. Sua próxima corrida será em Le Mans, que recebe grandes prêmios franceses desde 1906. A prova de Le Mans. Afinal, não é nos Estados Unidos. O circuito não é nos Estados Unidos. É assim em França. Le Mans, circuito de la Sartre. De la Sartre. Uhul, vamos lá ver como é que o Rickzão se vai safar. No último episódio, curti trazer aquele Subaru com vista exterior. E muitos de vocês, eu sei, para quem vê um jogo de carros, é muito mais interessante ver com a vista exterior. Mas eu vou tentar variar. Apesar de... Eu dei muito bem. Nos primeiros episódios, tentei a esconduzir com a vista exterior e não me safei muito bem. Eu vou começar com a vista exterior e vou ver como é que me safo. Para já, porque isto é um circuito noturno. Bora. Vamos ver como é que o Rickzão se vai safar. Oh my God, como é que não, Zé? E vamos ouvi-lo. O que mais interessante é ouvi-lo. Na parte exterior é... Uhul, uhul, uhul. Quero ver, olha. Oh my God, o que é isto? O que é isto? Talvez nós todos irem embora, vou tirar a aranha da forca. Maluco. Oh meu Deus, o circuito do mar. Oh, eu não sei se tu vais safar, Rick. Já me tens do pé na poça. Calma, 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 calma. Já me tens do pé na poça. Calma que eu estou muito chitado, Zé. Estou muito chitado com a situação. Eu não sei se me vou safar tão bem com o bicho exterior. Mas como vocês viram, o Rickzão travou ali. Ele está as gás sem ajudas, o Rickzão. Bora lá. Eu fiquei um bocado chitado. Que a qualidade estava a acontecer tudo durante a noite. Os reflexos e o carro. Nem estava a prestar atenção à curva. Mas ok, bora. Aí, bicho. Grande arranque que eu fiz agora, acho que eu, não? Não sei, bora. Uou, uou, uou. O que é o Zé, desbloqueou? Mano, olha. Eles não podem deixar assim para trás, não é? Bora. Então, mas os carros não travam? Os carros não travam, não é, Zé? Parece. E este carro é para travar, velhote. E aí, não se vê nada. Isto é mesmo o circuito de mans, Zé? Por dentro, esqueçam. Eu nem posso tentar por dentro, eu não vou ver nada. E aí, este carro é para travar. Até o maluco. E aí, Zé? A sério, meu? A sério? Que o gajo está amado as esticadas? É maluco ou o quê? Mas este carro está maluco? Está aqui ao meu lado. Já viram quantas esticadas é que este carro já me deu? Vou deixá-lo aí, não é? Pelo menos eu não sei se tu te vais chafar. Este carro não trava ainda por cima. Podia ter usado, eram os tokens. Alguns... Oi, Rui, cuidado. Alguns de vocês disseram, Rui, que usam os tokens. Isto não se vê nada, meu. Olha por dentro. Nem pensar, se eu for por dentro do outro amado, meu. Como é que eu vou acontecer por dentro? Não, 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 não. Então, estes gajos... Aí, o carro não trava, meu. Ui, ui, ui. Brinca, brinca. Acho que vai ser a prova com pior qualificação que tu vais fazer, hein? Ai, tu não seguras, não seguras, não? Ai, Rui, cuidado assim da curva, meu. Podias ter ultrapassado um ou dois ali, meu. Boa curva. Ah, está ali o gajo da safra, eles viram ali? Bora. Oh, meu Deus, eu vou passar tão mal com este carro, meu. Eles vão ser todos embora de mim, meu. O que é que se passa? Está variado o carro? Está variado o carro? Está variado o carro? Ah, já percebi, eu não posso atravar, eu não posso atravar o fundo. Ui, cuidado é com o esterador. Cuidado é com o esterador, meu. Nem décimo segundo, meu. Ai, manzinha do céu. Ai, manzinha do céu. Tu não te vais safar nem por nada, Rico. É a pista mais complicada que eu apanhei até agora, amiguinhos. Olha para isto, o carro não trava, meu. Vamos ver, vamos usar uns tokenzinhos, Zez, vamos ver, usar uns tokens. O carro não está a travar, não me estou a sentir confortável com o carro, desculpem. Zez, ao fim também de não sei quantos episódios, tinha que haver um carro, não é? Deixa-me lá ver onde é que se usou os tokens. Eu nunca usei, mas já ganhei alguns tokens. Deixa-me ver, modificações, será? Treinar, grid, assistências, acho que é modificações. Ahá, ok, uso o dia. Frenagem, frenagem. Ganho dois mil créditos com curvas perfeitas, ok. Ganho único. Eu nunca uso estes tokens, meu. Ganho mais quatro por cento de freios. Ok, vamos utilizar este aqui. Ousadia. Frenagem de vinte por cento, pior? Pior? Estás maluco ou o quê? Aháá! Estes ganchos são malucos! mais 4% né ok, mas o que é que eu posso fazer ganho, uso único mais 20% XP, XP, XP curvas perfeitas não tenho mais auxiliares posição, mais uma posição no grid peso aumentado não me interessa controla, ultração, desligado, não me interessa eu tenho isso tudo desligado por isso estar a pôr ou não pôr, não me interessa comprar um pack de modificações acho que já apliquei mais 6 de aderência mais 4 de freios será que ficou? está ali de lado vamos ver como é que o Rix vai safar porque isto também faz parte do próprio jogo o menu que tínhamos feito é mais um menu que exploramos porque eu só entro mesmo no jogo onde venho gravar não faço corridas antes vamos ver será que por dentro não sabe? eu acho que não, eu não vejo nada eu não vejo nada eu fico escuro para caralho acho que é melhor ou não acho que é melhor ou não mas lá vem como é que eu me vou safar com mais 4% de travagem aí é tanto barulho que os carros fazem olha para isso já as gastadas uns aos outros olha bom, dá-te uma safar melhor aí, o Zé você acha que está gastado uns dos outros desta maneira? olha aí, oh maluco acho que é uma safar melhor olha, olha ai mãezinha do céu oh, toma safar melhor pelos vídeos, não é, manguinho? escola dele, rico escola dele, rico Zé, só ter usado o toucan na travagem consigo ai mãezinha do céu é o mesmo que o toucan na travagem o carro foge para queraças e na por cima ainda não se vê nada brutal ai, olha aí, mano o que é que vocês têm debaixo desse capô, meu? olha para isto, pá olha para isto e nem acelurei o gajo passa-se ali ai, estás bem, está lá, estás, amigo oitavo lugar não estás lixado, estás, estás pode controlar-se mas é, Zé, Zé, que eu estou a travar e não estou a sentir o carro a travar, mano e isso está a fazer confusão estou a travar e não estou a sentir o carro a travar olha para isto, meu os gajos vão-se embora de mim parece que é fácil é de ser muito apesado o carro sei lá, não faço ideia cuidado, Rick cuidado, Rick oh, meu Deus tem que fazer e arranjar uma curva ou outra seja mais fácil para mim tá, por favor, mano segura o carro olha para isto, pá isso é mesmo uma pista macabra não se vê nada, né eu tenho a impressão que não vou conseguir ficar olha, já estou a poder dar o sinal de luz olha já estou a dar o sinal de luz o carro não trava, meu é isso que dá o meu deixe a puxar olha para isto e depois passa-se no traseiro oh, meu Deus o carro não trava, meu como é que eu os vou apanhar alguém me consegue dizer? tem que ser, não é? tem que ser, não é? um bocadinho de petiste, não é? não, 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 não não, 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 não Só faltam os dois que estão aqui à frente, hein? Deixa, 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 deixa... Isso! O problema é que os gás, quando começam a pôr mudanças, eles começam a tirar a meio da forca, meu! Só preciso passar mais um, hein? Uh, já estou mandando assinar dúvidas, olha! Oh, meu Deus! Ah, tu não seguras, Henrique! Bora! Nem que era aquela curva, há bocado, que eu consegui recuperar-lhe uma cagada a tempo, como eu te disse, é no S, né? Esta parece uma curva fácil! Oh, carro, maluco! Carro, maluco! Porra, meu! Só preciso mais um lugar, Zez! Ai, carro, doido! Porra, meu! Como é que é possível, Zez? Vai! Quando queres, vais lá! Agora tens o S aí à frente! Aquele S fica à chave, que ainda vais ficar em todo lugar, Henrique! Só não te estragas, não te despistes, hein? É só não te despista, acho! Vai! Eu acho que isto, a nível profissional, não é possível de fazer, hein? Acho que era desclassificado, hein, Zez? Ai, meu Deus, tu estás fugindo dessa maneira? Ai, meu Deus, eu sou sério, Zez! Eu me pergunto, como é que eu consegui este lugar para vos ser muito sinceros! Bom, vamos dar a oportunidade, à próxima prova, como é que eu vou safar! Mas vou vos ser muito sinceros, não gostei! O carro é bonito, não gostei! Diverti-me muito mais do episódio anterior com o subaro, mas, muito mais, meu, muito mais! Vamos ver, como é que o Rikzão se faz safar! Bora, próxima corrida! E não vais levar nada de ajudas, né? Não tens! Viga por cima, não tens nada de ajudas! Sua próxima corrida será no circuito de Spa-Francochamp, lar das 24 horas de spa! Ai, Zez, isto é tudo cenas de spa com 24 horas e pistas que não se vê um cú, meu! Isto é para não termos a noção, realmente, do que é que são as 24 horas! Porque grande parte da prova é passada durante o dia, mas grande parte da prova também é passada durante a noite! E a dificuldade é muito maior! E quando chove, ainda mais! Isto estou a falar das 24 horas de manhã! Isto são circuitos, alguns dos circuitos usados nas 24 horas de manhã, né? Bom, bora! É isto que este jogo tem de correr, é? Nós podemos experimentar imensas pistas que são fiéis à realidade! Várias classes de carros! Vocês poderem escolher o carro que querem ver no próximo episódio! Este é o jogo de carros! Para mim é, é o jogo de carro! Bom, bora! Deixa-me lá ver! Modificações, o que é que eu posso comprar aqui? Nada! Isto só tem ganho de experiências e mais não sei o quê! O que é que eu vou ganhar com isto? E depois isto aqui é para dificultar? Oh, meu Deus! Ganhar mais uma posição na grid, será? Se listem! Vamos ativar isto, hein? Vamos ativar isto! Espaço vazio! Deixa-me ver! Ganho! Mais créditos! Ganho! XP! Nível de afinidade! XP! Nível de piloto! Vamos pôr este! Me vai dar mais XP! Porque a curva perfeita que eu fiz é anésis! Bora! Vamos arrancar! E vamos ver como é que o Rick se vai safar, né? Porque agora já não tenho a assistência à travagem e mais outra! É pista nova! Não conheço a pista, né? O gajo aqui de início foge logo um arranque! Bora! Deu-me um espaço para eu passar, manos! Deixem-me ser malucos! Estão adentados uns aos outros para quem, é sério! Ainda falta mais esta, acabar esta volta e a próxima! Cenas rápidas agora, né? A guia rápida, mas cuidado, Rick! Tens banagajos à frente, não sei se reparaste, né? Ah! Isto é muito mais bonito de fazeres assim, Rick, né? É muito mais bonito de fazeres assim, claro! Ai, a grandes retas, meu! O problema é que o meu carro nas retas não safa muito! Só se for em ponta! Mas agora temos já aqui uma curva péssima à direita! Ai, as... Olha o pisto! 230! Ui, ui! Ai, ai, ai! Que eu ia dar na traseira deste pisto! Ai, aia! Está brutal! Está muito bem feita à noite, né? Falta de luminosidade, só os faróis dos carros é contra, ou está... Está qualquer coisa! Cuidado, mano! Porra! O carro foge, meu! Estava que é? É de eu largar o bocadão nas curvas, meu! O que é que é esse? Segura, ó! Ai, meuzinho, é que ele já ia à vida! Também não estás sempre a pisar a relva, meu! E que estás à espera! Ora! Deixa passar a zero! Ai, eu não se vejo quase nada, meu! Consegui agarrá-lo, meu! Uhuhuhu! Como é que é possível, Zé? Consegui agarrá-lo ali! Eu nem estava a acreditar que ia conseguir! E eu pensei, bom, vou puxar o trágico, eu já fui, mas não! Ah, não te passes assim, meu! Que fofo! Olha aí os toques, mano! Olha aí os toques! Ainda vamos na primeira volta a esta pista, é grande porro, meu! Não passes, não! Eu já estou a mandar toques! Oh, bom! Bem! Eu não sei, não sei! Vamos experimentar um bocadinho, né, Zé? Vamos experimentar um bocadinho, mas eu acho que isto não vai correr assim tão bem! Uh, já se tratou de irem embora de mim, meu! Eu não me sinto à vontade, Zé! Tenho bem... Tenho bem de pouca visibilidade! Segura-te, meu! Porra, Zé! Segura-te, meu! E aí, em oitavo lugar... Estás luchado, Eric? Isto é o quê, Eric? Como é que isto se chama, mano? Tu te vais perder o controle assim no carro desta maneira, mano? Meu Deus! Que carro maldito, meu! Que carro maldito, Zé! Eu estou a fechá-lo, senão eles já me tinham passado! Se eu não estivesse a fechar, eles já me tinham passado à boé! Agora eu vou fechá-lo! Ele aqui, do meu lado esquerdo! Eu vou para a ultrapassagem deste bicho! Mas eu lixei-te bem agora aqui! Eu lixei-te bem agora ali, velho! Oh, meu Deus! Eu acho que vou ficar mal com o de ficar desta e bem! Ah, isto é para o Drift? Estás numa prova de Drifting? Não! É que parece! Oh, meu Deus! Por que é que o carro tem de fugir, meu? Fuck, chete! Eu não agarro, meu! Eu depois te vejo a controlar a ação! Não consigo chegar perto deles, que o jogo está-me sempre a travar o carro! Prova mais difícil do que eu fiz até agora, Zé! Não curti o carro, Zé! Já é bonito! Ele é muito lindo, o carro! Mas não, mano! Olha para isto! Oh, boa curva! Até que enfim, Henrique! Onde que é que isso falta? Se está a acabar! Ah, está a fugir, ó! Se eu não fosse buscar, já ia buscá-lo um contra a parede! Por que é que vale fazer as boas curvas? Não tens de ficar, pelo menos, em terceiro! Tens de ficar, pelo menos, em terceiro, Henrique! Oh, meu Deus! Estes gajos nem deixam o gajo entrar por dentro, nem aceleram, nem deixam acelar a arma! E aí, acessei, isto faltava de três! E os gajos estão longe para burro, Henrique! Não, 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 nada disso! Não por ti! Boa! Curva rápida! Curva rápida! Meu Deus! Meu Deus! Eles não passam porque tu estás a ocupar a estrada! Porque se não, eles passavam até! Olha lá, eles já te veem dar sinal de luzes! Ah! Não! Mas eu acho que temos de terminar nos três primeiros do campeonato! Não gostei, Zé! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Ainda bem, temos mais duas provas para fazer! E espero que o carro que vocês escolham, para as próximas provas, seja bem melhor! Deixa-me lá ver! Se cai-me o Itália, já agora o Itália, não é? O Itália? Não! Se é um Lamborghini Urus! Aí é feio, meu! Eu não me importava o ter na vida real! Para o vender! Bora lá! Primeiro Itália, meu! Bem bonitos! Estes 650 mil créditos! Bom! Dezalcas! Vamos prosseguir! E vou-vos mostrar a lista de carros que vocês podem... Ah! Reiniciar ainda por cima! Reiniciar não ficou feita! Pois! Mas eu já não vou fazer! Eu já não vou fazer e vou mostrar a lista de carros aos meus inscritos! Que é para eles me escolherem outro carro para eu trazer nas próximas provas! Pelo visto, não vão ser duas, vão ser três! Ah! É pá! Mas vocês também não sabem bem qual é o comportamento dos carros na pista, não é? Não é culpa vossa, não é, amiguinhos? Mas ok! Bora lá! Para vocês escolherem! Ah! Ainda não tínhamos trazido nenhum circuito noturno! São porreiros! São muito abenitos! Ah! E pelos vistos, 30 minutos de vídeo! Bom! Bora lá! Vamos mostrar... Trocar de veículo! Ok! Deixem-me lá ver! Bom! Amiguinhos, vocês vão poder escolher Audi RS4, Audi RS5, Chevrolet Supersport, Lotus Évora, Alfa Romeo 8C Competizione, Audi RS4, BMW M4, BMW Team Ford M5, BMW M3, este já jogámos... Não gostei, bonito, mas não gostei... Chrysler 300, Dodge Challenger SRT, Dodge Charger SRT, Ferrari Califórnia T, Ford Shelby GT300R, também foi um dos carros que vocês conheciam muito... Ford Mustang GT, Ford Shelby GT500R, Ford Shelby GT500R, um é 2003, outro é o 2007, que é aquele antigo... O HSV GT500R, o HSV GT500R, o Infiniti IPLG, o Jaguar F-Type, o Lexus RC, o Lexus IS350, o Lexus GS350, Lexus ISF, Mercedes-Benz C63, que é muito bonito também... O Mercedes-Benz SLK55AMG e o Volvo S60... Amiguinhos, não se esqueçam de deixar um like que são maravilhosos, hoje às 15 saiu um vídeo de surpresa, que eu não posso revelar ainda o que é que vai acontecer, mas vou revelar amanhã no vídeo das 15 e vou contar com vocês, ok? Passem pelo canal para verem e é um evento onde tu podes estar com o Rick, não pagas nada para estar no evento, tens a possibilidade de estar comigo, de jogar comigo, de tirar fotografias comigo e provavelmente ainda podes ganhar prémios, ok? Não se esqueçam de deixar o like que são maravilhosos, adiciona os favoritos e vemos-nos no próximo vídeo. Com vocês é Henrique Fuzeres, até à próxima e fui, obrigado! Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo e olha que te vais continuar a divertir. E aí E aí E aí E aí